Bom gente, vamos continuar agora a missão principal, depois do Ruzbé lá, velho, sei lá o que eu espero desse jogo aqui, gente. Não, pera, o que é que eu quero fazer aqui? Aquele cara rico disse que eu deveria ir à praça do teatro. Não, pera. Ah, isso aqui era da missão principal, né? Do Gugu, né, velho? Homem com cara de rico. Nossa, será que eu seria descrito com homem com cara de pobre, velho? Tá, estive esperando por isso o dia inteiro. Com licença, meu bom homem. Pô, fiz série em live do Persona 4, mas... Não do Golden, né, porque eu ainda nem tinha lançado, mas... Enfim, pra PC no caminho. Por aquizinho o... É, virou uma sub-história aqui, gente. Pera. Tô entendendo mais, né? Tá, mas... Cara, descer aqui agora, fiquei curioso. Sem teto, mau vestido, com cara de... Aproveite sua estadia. Ah, o cara quer ter um dia de mendigo? Mano, o que tá acontecendo, gente? Pra onde essa porta leva? Não, pera, mano. O que tá acontecendo, gente? Ah, desceu o clube pra ganhar dinheiro. O que é essa porta? Definitivamente tem algo por trás dela. Cara, tava reparando, né? O Kirill é... É curioso pra caralho, né, velho? Desculpa, cara. Ela não está aberta pra você. Tipo, o bagulho da senha, agora é esse. Teve outro também, né? Eu te vi deixar o cara entrar. O que tem aí dentro? Você acha que eu te diria fácil assim? Bem, posso dizer que é o paraíso dos homens. Caralho, mano. Acho que é loja de PC, né? Caralho, acho que é só loja de PC top de linha, mano. Onde todos os sonhos se tornam realidade. Um lugar onde os sonhos se tornam realidade? Sim, um país das maravilhas na vida real. Caralho. Você tá interessado? Bem, me desperta curiosidade. É, curioso pra caralho, né? Curioso pra caralho. A gente... O que eu preciso fazer pra entrar? Eu que decido. E digo quem pode e não pode entrar. É, tipo, PC Gamer, né? Com super descontão, né, velho? Se você quiser entrar, precisará da minha aprovação. Mano, soco no estômago da aprovação. Ó. Ah, certo. E o que eu preciso pra te impressionar? Esse lugar é o paraíso para ricos. Se você não tem grana suficiente pra pagar o almoço, não tem dinheiro pra pagar a sobremesa. Eu preciso ver se você realmente tem dinheiro de sobra pra torrar. Não apenas isso. Quero ver se tem coragem de fazer isso com o estilo. Se você me provar, te deixo entrar. Use a sua cabeça e descubra. Paraíso para ricos, definitivamente o lugar do qual aquele maluco rico estava falando. Então eu tenho que mostrar pra esse cara que eu tenho dinheiro pra torrar e a disposição para queimá-lo. Mas eu não tenho, mano. Mesmo que eu tivesse, papo é isso, velho. Deixa eu ver aqui. Acho que vou ter que vender o prato, hein, gente. Ah, tá. Vamos fazer isso aqui. Ué. Sou rico, ó. Estou apenas mostrando que eu tenho dinheiro pra torrar e que não tenho medo de queimá-lo. Uau. Nunca vi um cara literalmente jogar dinheiro pela rua. Você perdeu um parafuso. Mas gostei do seu jeito, ninja. Ó. Pode entrar. Ah, era só isso, só, gente. Achei que eu teria que ter um valor. Tipo, sabe aquelas paradas de... Que o jogo faz travar? Você fala, mano, você só vai passar daqui e vai ter que fazer a subquest, vai ter que arrumar o dinheiro tanto que aí meio que obriga a gente a fazer as outras coisas, né. No Like a Dragon teve isso, né. Pra gente pegar um empréstimo lá. Tinha que arrumar não sei quanto lá. Mas que 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 tá acontecendo aqui, velho. Oh, meu Deus do céu. Soft lock. Ah, tem palavra pra isso? Sabendo. Que lugar é esse? Arena oficial da CDC. Clube japonês de catfighting. Ai, meu Deus. Onde gatinhas brigam numa arena cheia de beleza e feiúra. E onde homens apostam em enormes quantias de... Quantias na vencedora. O lugar é... Ai, meu pai. Um banquete para os olhos. A chance... Chances estantes de dobrar sua diversão. Fazendo dinheiro. Apostando. Um palácio do prazer para homens. É o que eu diria. Tá, gente. É a banheira do Gugu, né? Só que não na banheira, né? Verdade. Não muito sutil. Não muito refinado. Mas quem liga? Eu não. Eu não. Ai, ai. Aqui, pegue. Pegue de volta. É seu. Opa. O que é isso? O dinheiro que você torrou. Foi divertido ver você jogar. Então eu fiz questão de te devolver. Use isso pra se divertir aqui, amigo. Boa sorte. Ah, claro. Mas, gente. Olha aí, ó. Posso conseguir uma thumb boa pra ter mais view, hein? É agora, hein? Cat Fight. Não esperava encontrar um lugar como este em Camorucho. Que lugar depravado. Ai, caralho. Nossa, é mó um tiozão puritano falando, né, velho? Ai, velho. Meu Deus. Ah, mas que lugar depravado. Meu Deus do céu. Vai de retro satan... Vai de... Não, com o que? Vai... Vai de retro satanar, né? Alguma pancinha. Mas aposto que... Posso ganhar dinheiro aqui. Mesmo correndo risco. Vale a pena tentar. Vai de retro satanar, né? Eita thumbnail vindo aí, gente. Além da porta. Nossa, ele deu uma engolida ali. É, querido safadão. É pagar de conservador aí. Cat Fight são muito arriscados, mas dão muito dinheiro. Se eu jogar direito, acho que consigo um bom e rápido lucro. Agora, eu tenho um jeito de fazer muito dinheiro. Mas o que realmente precisa agora é dormir. Hora de descansar. Não, descansar o que é, pá? Vamos salvar aqui e apostar dinheiro. Será que dá, gente? Olha, se isso tá safe telecura, é safe então. Mano, seis esse telecura aí, né, velho? Mas eu não sei ainda onde eu pego isso aí, não. Pô, qualquer hora vocês me falam. Mas não nesse, né? Vamos, vamos... Preciso de thumbnail chamada pra... Chamativa pra cada vídeo, né? Já que é assim que vocês dão view nos vídeos, né? Fazer o quê? Então vamos fazer... Eita, porra. Caraca, colocaram um guarda-roupa aqui fora, tá aí? É, bem-vindo ao clube... Clube japonês de... Senhor, por favor, aproveite o show. Vamos ver. É, o quê? Comprar bilhete, lotadoras... Deixa eu ver. Mano, tem até uma blusiquinha aqui top, velho. Comida favorita, costeletas. Hobbs, aeróbica e tricô. Como assim, mano? Deixa eu me agitar aqui. Chance de usar a iniciativa e lançar um ataque preventivo no início de uma partida. Ataque... Ué, um Junkin Poe ali, viu? Ataque... Ué, um Junkin Poe ali, viu? Ataque... Ataque... Ué, um Junkin Poe ali, viu? Mascote do parque temático. O quê? Hobbs, visitando o tempo. Comida favorita, italiano. Resistência, chance de aumentar a resistência, nananã. Tá. A policial. Gosta de Hobbs. Lê e caminhar. Estilo agilidade, técnica, agilidade... Eita, caralho. Hum, ídolo pop. Cozinhando, cantando. Chance de ganhar maior vitalidade, ativar a recuperação automática. Yu... 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 É, tudo tem mais de 25, né? Oxe. Essa brasileira aí. Francisca, mano, é brasileira, meu Deus. Lutadora profissional. Comida favorita, feijão. Meu Deus, é brasileira, velho. Ai, gente. O cara é um Dead or Alive dentro do Yakuza. Exato, né, velho. Ó, Hobbs, dançar e viagem. Olha lá, falando com o maior sotaque de gringa, velho. Jennifer, professora de inglês. Comida favorita, carne. É. Ó, Jennifer, histórico ali. Eu não entendi o histórico, mas tudo bem. Comida favorita, okonomiyaki. Feijão, estudante. Vinte a mim. Essa aqui é a mais velha. Vamos jogar. Nos torneios de Catfight, oito competidoras irão competir pela vitória. Faça a sua aposta no que você acha que vai vencer. O pagamento depende das possibilidades e da quantidade apostada. Existem duas formas de apostar. Apostar na competidora que você acha que vai ganhar o torneio. Adivinhar a vencedora de cada partida no torneio. No segundo caso, há uma taxa fixa para participar. Tá. Você pode influenciar o resultado das partidas torcendo pela sua competidora escolhida. Existem duas maneiras de fazer isso. O Junkin Po. Ó, virou o Hunter. Em certos momentos durante a partida, você poderá selecionar pedra, papel ou tesoura. Competidor vitorioso irá utilizar um movimento poderoso. Aperte o botão rapidamente e em certos momentos durante a partida, você poderá ser chamado pela sua competidora para apertar botões rapidamente. Caralho. Nossa. Fundo de seleção de Junkin Po indica. Ah, velho. Na moral. Cara, por que tudo tem que ter tanta profundidade, velho? E a musiquinha é muito top, né? Ai, velho. Vamos jogar e a gente aprende lá. Pelo menos. Tá, mas a gente escolhe aqui? Alguma coisa? Opa, peraí. Ah, aqui que eu vou apostar em alguém, né? Essa areia que eu vi. Eu não entendi muito bem o histórico. Cadê? Eu vou apostar na brasileira, velho. Dez mil. Vamos lá, Francisca! Vou tirar aqui pra ver se a gente pega uma Thumbnail aqui, né? Ok, vamos lá! Caralho, virou um Dead All Alive mesmo, velho. Ela comeu feijão, gente. Olha lá, mandando um samba. Olê, samba! Tá, gente. Pera. O que que eu faço aqui? Ah, tá. Deixa aqui. Dois, três, um... Ah, tá. Acabou. Uh, perdi. Ah, é só o Junkin Po mesmo. Ah, gente. Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Vou assistir no papel que ia ter mais estrela. Mas, gente do céu. Caralho, tomei no cu de novo, gente. Já que se eu colocar pedra, certeza que vai colocar papel agora, né? Ela vai achar que eu vou colocar pedra, mano. Caralho. Caralho, velho. Caralho. Ah, tomei no cu. Não tava preparado pra isso, não. Caralho, tô tomando pau, velho. Mas, gente, aí vai perder, mano. Por minha culpa. Ah, mano. Não vou deixar pedra, então. Mas que bacharia. Tá adorando, né, mano? Aê, finalmente. Ué, só coloca a tesoura mesmo, mas não é possível, velho. Vai, bem. Vai, Fran. Vai, Francisco. É o quê? Defendeu, velho? Não botou... Não vai dar... Ai. Eita, porra. Caralho, caralho. Nossa, barrancou pra porra, velho. É porque era o... Nossa. Muito bom, velho. Ah, a tesoura é a mais forte dela. Aê, tomou no cu. Vamos, gente. Nossa, arregaçou agora, mano. Agora vai vindo a tesoura, hein. Que é o mais forte dela. Ah, sabia, velho. Que virada, amigos. Que virada. Vai ter alguma coisa no final. Cara, gostei, mano. Joguinho de pedra, papel e tesoura, atuado. Não tenho nenhum outro motivo pra eu ter gostado, não, velho. Só isso, velho. Cara, olha as musiquinhas, velho. Que caralho, velho. Ué, continua? Olha as musiquinhas, velho. Cara, as musiquinhas é mó top, tá vendo? Olê, samba! Qual que é o mais forte dela? Eita! Mano, o quê? Eu já comecei cheirando tudo, né. O dela é pedra. Nossa, mas ela é muito forte, velho. Caralho. Cheio de estrela em tudo, mano. Caralho, gente, não faço ideia, mano. O que é isso, velho? O nome dela é Jennifer. Ela me arregaçou no clube da luta. Caralho, tio. O que que ela foi de tesoura, né? Eu vou arriscar, velho. Aê. Realmente, mano. Insato é o azar. Eita, porra. Vou mandar o golpe secreto aí, ó. Caralho, caralho. Mano, a BR quando pega também, né, mano? Nossa senhora. Regaça demais, velho. Aê. 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 Cara, eu não sei como que... Eita, posso levantar? Eita, nóis. Vambora, vai, Francisco. Ué, não deu? Ah, mano. Nossa, é, o Luz parece coisa de... Jogo de luta mesmo, né, velho? Caralho, velho. Vamos mais uma, então, gente? Postar mais. Postar... 150 mil, que eu tô confiante agora. Não, pera. Nem sei qual que eu escolhi. Acho que eu vou com a Momo. Parece que a Sensei é a mais foda, né, velho? É. Eu acho que eu vou com a Arei. A Arei, ela não parece ser muito forte, mas... Sei lá, não sei qual o critério aqui. Eu vou só a 30 mil. Vambora, gente. Cara, não sei como que a Akuzah não foi cancelada ainda, né, velho? Deve ter sido em algum lugar, talvez, né? Você está pronto para a luta de luta? Ok, vamos lá. Cara, eu vou fazer todas as tambininhas até o fim do jogo, só para as lutadoras aí, para dar view. Nossa, ela sempre começa... Ah, é que ela tem chance de começar com esse ataque, né? Faltou feijão para a BR lá, né? Deixa eu ver. Ela é forte em tudo, mano. Eu não sabia que eu ia enfrentar ela, mano. Achei que ia começar do zero aí. Ai, caralho! Cara, é impossível ganhar isso aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, gente. Achei que ia começar com outra lutadora. Não vou continuar naquela. Por que se eu escolhesse ela, então? Porra, eu sou muito fraquinha. Ela pode escolher qualquer coisa, literalmente, né? Eita, Reizo! Não é isso que você está pensando, não, mano. E aí, gente. Vamos lá. É? Que bosta. Não ficou porra nenhuma. Cara, que diabos ela pode soltar agora, né? Não é isso que você está pensando, não é isso que você está pensando, não é isso que você está pensando. Mano, na moral, tio. Mano, vou comprar a bilhete, então. E vou escolher ela. Vou apostar nela, então, mano. Aqui é campeonato, né? Vou apostar nela, então. Senhoras e senhores, garotas e garotas. Vocês estão prontos para o catfone? Valeu, vamos lá. Isso é... Family Friend, mano. Ah, acho que eu não vi qual que estava... Ah, não. Acho que eu entendi, gente. Acho que eu entendi, mano. Acho que eu entendi, galera, como funciona o bagulho. Eu não vi lá. Na hora, deve estar lá com quem que luta, né? Dela mais forte é papelzinho, né? Então vou escolher tesouro. Ah, mas que merda. Vai, Jennifer! Aí, a sensei é foda pra caralho, gente. E aí, a sensei é foda pra caralho. Ah, Nat, Nat, olha a hora que você volta na live, velho. Bem numa hora bem estranha. Eita, tapando a cara. Papelzinho agora, gente. Ó, anjo muito. Caralho, isso vai doer, velho. Nossa, que porra é essa, velho? Mas, gente... Vamos na tesourinha agora. Uma tesourinha pra finalizar, né, velho? Porra, coitada, a Brasileira foi uma duas vezes pra... Ih, tomei no fute. Olê! Braum! Nossa! Ah, cara, aí, vamos ver. Ah! Eu não gosto dessa... Ah, não gosto dessa. Ah, caralho. Não vi. Nesse lugar, eu vou fazer você, né? A live hoje está proibida em 180 países. Tem gente pra tudo. Meu Deus. Ah! Não deixe nada. Sim. Aí, finalmente Vamo lá, gente Caralho, como? Ai, caralho Gente Conhece Goto? Aonde? Caralho, a Jennifer é a mais pica aqui mesmo, né, velho Tá tentando levantar E levantou Coisa que eu não consegui dar outra vez Eita, porra Nossa, ela ficou surpresa, hein, gente Meu Deus Cara, isso aqui Mais top do que o da WWF lá É, WWF? Não, o que? Vai tomar no cu Vai tomar no cu Caralho, eu tô perdendo, mano Eu não acredito que eu vou tomar uma virada, mano Eu não acredito, gente Eu não acredito que eu vou perder, velho Aê, porra Mano, agora Finicho, finicho Nossa, essa vai doer Nossa Nossa, essa vai doer Agora já era, né? Ufa, galera Ganhamos Caraca Continuar pra próxima partida Ó, a gente apostou 200 mil Ganhando 152 mil Ué Ixi Yu Yuiko D.Va, faça ou morra Aí, ó Começou com Chave de xereca Começou com A pedrinha, gente Papel dela Vai Aê, porra Que é? Ah, não, mano Olha esses golpes, gente Ai, gente Meu Deus do céu O que foi? Deixa eu deixar a pedrinha mesmo Parece que não tá adiantando muito não Ah, tomando pulo aqui agora Eita, porra Mano, agora ela vai botar a tesoura, velho Não é possível Ah, vai tomar no cu Fuki, gente Fuki Imagina a thumb da live agora Pois é Ah, velho Não é possível Quer ver que ela vai trocar agora? Ah lá Mas é uma desgraçada, né? Tô insistindo na pedra Até eu desistir, né, mano? Boa jogada Boa jogada Ai Ai, tem mais Mas chega Que? Tem mais ainda Ai, gente Tem mais O que? Ai, para de papar Nossa Posso que ela vai colocar a tesoura de novo agora Não enganou Caralho, só toma no cu nessa parte aqui, velho Caralho, tô tomando um couro, gente Mano, mas não é possível, velho Só tá dando igual, mano Calma, gente Vamos virar agora Vamos virar agora Ai, apertar o botão aqui Coisa também Ah, tá de rasgue, mano Ah, finalmente Mano, agora vai Ela vai tomar tanta porrada, velho Nossa, velho Ah lá, ah lá Ixi, mano Isso é foda Vai, caralho Nossa Só precisava pegar um, gente O vencedor Meu Deus Que virada, meus amigos Que virada Ah, agora que eu vi a chave do campeonatinho ali, velho Ok, vocês estão prontos? Você está prontos? Vamos rock'n'roll, velho O rapaz vai pro YouTube? Vai, mas acho que eu vou perder a monetização Opa Tá, o mais forte dela é a tesoura, né Vou deixar uma pedrinha, mano Vamos ver se ela vai vir na tesourada Caralho, me pegou, hein, gente Vai arriscar que ela vai de novo, mano Caralho, mano Difícil, essa porra Tomando tudo Toma Não vai pensar que eu não vou pro papel Só que é o meu mais fraco Ah Ah, agora eu tô ganhando essa bosta Sumi daqui, meu Agora vai uma pedrinha Que ela vai colocar essa tesoura, velho Falei Já era pra ela Porra, não morreu ainda, velho Olha o shit, gente Caralho, gente É, cada mina tem seus próprios golpes, velho Ah, eu quero ver Aê Aê Não sei se deixar escolhido já Tem mais chance do contador ler, entre aspas, tá ligado Deixei pra escolher no último segundo Uh, caralho, gente Senna, oh, e thank you desu Sensei é foda pra caralho, mano Tá Ganhamos, né, o campeonato? Chegou na coroinha, né Olha aí, velho Ganhamos 500 mil? Caralho Bom dinheiro Tá aí, gente Essa foi a arena, então, mano Maria acordou antes do alarme dela Soar hoje Francisca cantando a própria música temática Sayuri está se sentindo uma estranha Uma estranha sensação na mão direita Yuri Festejando com agentes imobiliários Esta noite Momoko veio direto do aeroporto Jennifer ganhou muito Numa noite de poker com amigos Yuiko Recebeu uma caixa de biscoitos de um fã Então, gente, ó Por exemplo, o que eu entendi aqui, né Cadê? Tipo ali, ó Tá vendo, ó Chegar na final Tem a porcentagem maior, ó Quer dizer, tipo assim Quanto maior, mais dinheiro Mais multiplicador A gente vai ganhar, assim Então Essa é Yuri aí, mano Ó, da professora, por exemplo Como ela vai faltar O multiplicador dela, né Eu apostei 600 mil Não, apostei 200 Então, multiplicador, ó Por exemplo, Maria Seria o maior multiplicador aqui, né Se a gente conseguir ganhar com ela Seria Ganharia muito mais, né O que é foda Ganhar com ela, pelo jeito Capta a incrédula no chat Ai, ai, ai Então Cara, voltaremos aqui Né Ai, ai Muito bom, gente Muito bom Ganhamos dinheiro Ganhamos dinheiro Ganhamos dinheiro É nóis Eles investiram nessa parte Nessa parte Olha quanto A variedade de golpe Verdade, velho Os caras investiram mesmo, velho Fã-service total, né, velho É isso aí, gente Esse é Yakuza, né, velho Ai, ai, ai Ah, esse jogo Ele não tem medo De ser feliz, não, né, velho Porque ele não é Ele não é antigo, né, mano 2015, né Então, né O cara não tá nem aí, não, velho Ah, não sei, né Se pro YouTube Eu não sei se eu vou Vou postar mais Não porque Perder monetização e tal Mas é aquelas horas Que a gente tem live Pra farmar Dinheiro Ou qualquer outra coisa, né Não precisa necessariamente Ir sempre pro YouTube Tá ligado Joga no outro zero ela ali, mano Tá ligado É isso, brudu Que dá Mestreng Ah, tinha aparecido o Y lá, não vi Pronto Deixa essa parte das minas Como um vídeo de dicas de farmar dinheiro Ah, não sei, deve ter métodos melhores Para farmar dinheiro Mas eu entendi Clickbait Ai, ai, ai Cara, o estilo que eu mais curti até agora Acho que é com o taco de beisebol do Majima Assim, é o que eu achei mais eficiente, tá ligado? O outro eu acho que é o... O Rush aqui, ó O Rush eu achei bem legal, mano Também Só que eu quero ver se vai ter mais coisa mais pra frente, tá ligado? Que não é da hora que você tá aqui assim, ó Batendo, batendo, aí já desvia assim, ó Cadê? Cadê, ó Batendo, 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 aí já... Caralho, cadê? Pô, como que era mesmo? Assim, ó Já vai desviando na hora, bagulho de novo Tem esse chute aqui, ó Joga pro chão Pisa na cara Top Ai, caralho Esse aqui também é legal, velho Que é bruto pra caralho Não sei, é tão legal, né? É da hora, é da hora, gente Bom, vamos lá então Missão príncipe Principal É nóis Mas, ó Se tiver missão engraçada aí, mano Vocês podem falar também, tá? Assim, se eu tiver perto Mas não toda hora, né? Que eu não vou fazer toda hora Mas... É nóis Vambora 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 E aí Tem que ter uma no mapa, espero que vai ajudar Beleza, parto Olha a brutalidade dessa porra Vamo dormir, gente, vamo dormir Qual foi a missão que vocês acharam Mais engraçada até agora, galera, já que O Duke não sabe, quero saber de quem sabe Das que a gente fez, né Não do que vocês viram por aí Do que a gente fez aqui na live Vamo dormir, gente Olha lá, tem um girassol ali também, em causa do Orfanato Como que é? Tá É justo esperar que a família Esteja procurando por mim e se eles me encontrarem Não vou conseguir evitar brigas Melhor ter certeza que estou pronto Antes de Que a casa caia Preciso cuidar de outras coisas antes de dormir Ah, vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai Da merda, né E aí Um 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 Dojima 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 Caralho, eu não vou conseguir me enxergar. Caralho, tá, vai. Aê, Deus! Oh, shit. Não dá pra pegar aquilo ali, não? Vai ser mais lento, mas... Vai, foda-se. Tentei fazer um bagulho diferente, né, mano? Top, mas não deu não, gente. Tentei. Só amante! Beis, toma aí, mano. Isso é bom, bolso. O que é isso? Pra apanhar de árvore agora, mano, vagabundo É, gente, deu ruim, né? Queria combar em geral lá com o bicho, mas não deu muito certo não Acabei tendo que usar a curinha Tá, tem que só esperar então o bagulho, né, gente? O que é com todas as pessoas correndo por aí? Houve outro assassinato ou algo assim? A hostess? Talvez eles tenham pegado o cara da última... Da última de corrida O que faremos se o assassino estiver perto da esquina? Por favor, os policiais terminaram com a cena e tudo O cara nunca voltaria, então ninguém vai se preocupar em procurar por ele lá Sim, bom ponto Eu só quero sair desse trabalho de meio período e voltar a trabalhar um trabalho normal Vamos intervir, vamos intervir, vamos intervir Verdade, tem que treinar com a mulher lá, né, velho? Não dá pra escolher fazer aquele que gira e bate nos outros, não Porque tava perto, né, mas não fez, eu não sei qual que é os critérios aqui Esse é legal Ai, ai, ai Se eu quero um aqui do BF4 Bom, eu já tenho um jogo, né Mas se eu quiser colocar aqui na loja ou sorteio Eu aceito Mas se eu quiser mandar pra alguém também Muito bom Mas, mano Olha lá o cachorrinho, gente Que bonitinho, velho Pra sortear? Então, eu aceito, mano, eu aceito Mas sorteio barro a lojinha? Lojinha é mais fácil, né, pra mim Na verdade, eu tenho que ver com o que eu faço sorteio, velho O que eu faço sorteio no bot, né? De novo, porque eu não uso mais aquele bot de antigamente Cara, esse aqui é muito bruto, né, velho? Oh, meu pai Parece que tá aparecendo mais caras de uma vez agora, né? Oh, caralho Filho da puta Vem cá, vai Sério, velho Apareceu, bagulho Aê, mano Ah, sei lá, hein, cá Filmar, não tenho vontade nenhuma É, vou botar na lojinha mesmo, então Depois eu coloco baratinho, baratinho Ou coloco, fazer o gacha, né, gente? Colocar vários joguinhos lá de novo, lembra? Aí se eu pego mais, coloco o PF4 lá no meio Aí vira tipo um sorteio, né? Só ter que ter sorte de pegar Caralho Cara, isso aqui é muito brutal, velho Não dá pra pegar, não? Pois é, né, vale É um sorteio que você nunca perde Pelo menos alguma coisa você ganha No gacha, não é não? Ah, quem tá aqui, ó Ué, não era o cara, os fãs lá do... Coisa ocidental? Pera Ah, não Não tem nada a ver, não Afilhado do clã todo Os homens do Dima estão saindo É porque eu vi a jaqueta lá Porra, no Insta, Rupi Sério? Pelo amor de Deus, mano Manda isso no Discord, velho Instagram só Mexa no celular, só Não tem Discord, não? Ou manda PV aqui mesmo Se não tiver Na Twitch Os homens do Dodima estão saindo O que eles estão tramando? Pelo que eu vi Eles estão caçando uma criança Que estragou as coisas da realeza Até mesmo as sub... Subdiárias deles estão procurando Ah, né Sub... Não, subsidiárias, né? Sei lá Conflito interno, é? Acho que a família do Dima Não é tão impressionante No final Parece que Uma chance pra nós Morvemos nos territórios deles Olha lá Ah, eu tô sem rumo, né, gente? Cara Não era no Vicente Que o Gugu ficava? É, olha o Gorp Olha o Gorp Droga Eles são da família do Dima Por aqui É muito perigoso Ah, não Não vai deixar eu ir, né? Queria ir no Biriado Lá Ah Que merda, gente Vamos lá Descer porrada, querido Ai, gente Você acha que dá pra dar a volta? Vamos ver Ih, rapaz Aí, ó Aí sim, aí sim Ah, tá aqui, ó Ah, aqui, ó Vai usar o guarda-chuva, velho Nossa, velho Que da hora Usou o guarda-chuva Pra dar um Come here Valeu, Roupi Nós, mano Então depois eu Vou juntar a Kay Com outros joguinhos E colocar no Gat, então Fechou? Aliás, se alguém Que tem o Prime E tiver com a Kay Sobrando o BF Quiser mandar aí Ah, fala sério Aqui também não dá Os caras não querem Vai deixar eu encontrar Com o Gugu Mano, isso eu tenho que ver Acho que eu tenho Aqui também, né Caralho, mano Tá tudo fechado, gente Vou dar aquele save Maroto aqui, então, né O que é isso? Porque tem cartão perto Acho que é, né Será que é o bagulho lá Do radar do dragão, né Caralho, o cara combou Nas caixas ali, velho Esse chute podia derrubar, né Vai ser top Fala sério Eita, que pegou os dois, mano Aí sim, hein Caralho Cara, isso é o Do radar do dragão lá, gente Não é porque é pra achar quest Ah Eu não lembro Era pra achar quest Ou cartão, mano Isso é uma merda Eu tenho reservas de almoço Mas tenho, tipo Um milhão de caras assustadores Fora do restaurante Mesmo se eu desistisse Do meu lugar favorito Toda a rua principal Está cheia deles Talvez eu possa passar De finis Se eu pegar os becos Ao invés de Ah, não Acho que é a dica Porque ele tá dando pra nós Caralho Gente Agora eu não sei Acho que é por causa do tio aqui Tá ligado Mas eu tô sem rumo, né, gente Tem algum lugar pra eu ir Tava perto do lugar de save Será que é isso? Ah, isso aqui é top, hein Tava perto do rua Tava perto do rua Tava perto do rua Brincadeira, né, velho? Caralho, velho. Morre, mano. Pelo amor de Deus. Ah, gente, é pra eu ficar andando sem rumo assim mesmo. Ah, voltei pra cá, velho. Ah, não, 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 não. Ah, não. tá fazendo barulho de cedo, então não é do save tem um gênio que disse que aqui seria mais seguro durante o dia, até a mesma rua principal de estar transbordando com Yakuza tô te dizendo, geralmente não é assim baby, a melhor coisa a se fazer é encontrar um lugar seguro e que a que pode esperar é, os caras tão, né tem que esperar um contato aqui, tudo que eu posso fazer é descobrir o que eu posso fazer agora é descobrir o que eu posso fazer e fazê-lo mas para onde eu vou então, tá falando pra gente não ficar nas ruas principais, talvez por um beco, talvez vir aqui, tá ligado? não sei, tá o que aconteceu, a cidade inteira esteve transbordando de Yakuza desde o amanhecer, ele deve estar procurando por alguém oh carai, fui correr aqui, troquei de novo aqui ah, eu acho que eu vou lá para aquele meiozão lá acho que é onde a gente encontrou o Gugu, tá ligado? pelo menos não é bem mais escondidinho, né? não sei vou tentar chegar lá é, o jogo meio que tá guiando a gente pra lá, né? os caras tão aqui sumidos? ah tá, voltado agir Eita, esse é novo, né? Ops, coisa errada, coisa errada. Vai levantar não, vai levantar não, seu puto. Garantir que a gente fique com o life cheinho, né? Aqui assim mais ou menos, ó. Eu acho que dá, né? Vamos ver. Cara, eu gosto de começar na porta. Eita, foi diferente, né? Eita, foi diferente, né? Nossa. Nossa. Mas tem que fazer isso também, ó. Caralho. 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 Textão, textão, galera. Sai o filme aí, eu vejo, hein? Ó. Olha lá. Não achei nada não, tá? Normal. Só que jogou esse aqui, pode ter dinheiro fácil para comprar remédio, mas gasta um monte em outras coisas. Então, não dá muita coisa no fim das contas. Por exemplo, lá no Yakuza 7, a gente não coloca... não usa dinheiro para upar as skills aqui. A gente precisa, né? Então, né? A gente foi para o Beco para ficar safe e caímos na armadilha, né, gente? Se eu não tiver dinheiro, eu não posso fazer nada. Eu não sei. Ah, essa aí tá ali, né? Essa aí tá ali, né? Não sei. Ei, eu sei, né? Eu sei, Kiryu. Eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, é o que é que está aqui. Eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eita, nóis, hein, gente? Vamos lá! Cara, o bicho é bruto, hein, gente? Caralho, velho! Ai, ai, top demais, hein? Vai ter mais? Vai ter mais? Só vem, mano, só vem! Caralho, gente! Ih! Ó, cadê meu guarda-chuvinha, mano? Ficou pra trás lá? Tá, acho que eu tenho dois minutos pra derrotar esses caras aqui antes que cheguei o reforço, gente. Caralho, levantou pra dar mais porrada. Nossa! Caralho, nem tem espaço aqui, ó. Só vai empurrar a galera, não. Não, calma aí. Ainda não decorei qual... qual os atalhos aqui, velho? Eita, nóis, hein, gente? Um minuto agora. Acabou a barrinha? Que merda. Já visto isso. Cuidado?! Um minuto agora!! Beleza, gente Vambora, vambora Caralho, velho Amém, gente Corta aí Tô brincando, pode deixar, pode deixar Nossa, agora, mano Tá cada vez mais avançado, né Cuidado com os comentários aí, gente Por favor, hein Joga lixo no lixo Poxa, cara de vinho bonito, né Vambora, gente Vambora, vambora Agora vai ser 15 segundos Onde? Vambora 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 Vamos lá Vambora Vambora Oh, caralho. Boa. Nem big-taco com aquele bagulho ali. Acabou o quê? Caralho, agora só life gigante, mano. Aí, apelou, né, jogo? O cara com a marretona top aqui, então vem cá. Ai, era pra ter pegado ele, velho. Porra, jogo. Vai pegar a marretona do cara, velho. Quando acaba o tempo, vem um cara forte, é isso? Eita, nóis, hein? Caralho, velho. Vixi, maria. Tamanho da criança. Vamos ver quem é mais bruto, então, mano. Eita. Ah, por que que não deu o bagulho top lá, né? Jogar nos caras? Eita, nóis. Joga nos outros, que aí você vai doer. Nossa senhora, como que ele conseguiu levantar? Ah, esse é bom, esse é bom. E aí Ops Um equipamento aqui mano, os caras estão de zoa com a gente aqui Hum, ah deixa eu usar isso aqui só na zoa aqui velho na moral Ai 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 Não, gordão sapato Virar a Temari velho Caralho mano, não imaginei que fosse tão grandão assim velho Ó, achei que ia fazer uns vento mesmo Caralho, ó top o bagulho Vou usar a ultima aqui e já era Ai, desgraça Boa Ah é? Tô bem Caralho, olha como que eu levanto o cara gigantão mano, de boa velho Ah, beleza mano, então vem Ops Ops Ops, 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 deixou tantinho Pronto Ai ai Caralho, acabou né agora Só demorou hein Uhum Ah Despecitei Não posso continuar assim pra sempre, há muito deles Oi! Você está me acompanhando em Yakuzas, não é? Se você está passando no palco de cidade, você vai encontrar uma forma de ver você. Se você ainda gostaria, você vai trabalhar no meu barco, não? Não. O que é isso? Não é uma coisa que isso não é um problema de Yakuza Entendi Mas se você for um outro, é bom Se mover por toda a cidade pelo subterrâneo é uma boa Pode ser uma armadilha, mas eu não tenho muitas opções Entendi, Tanna Então venha aqui Se você for um outro, você vai encontrar um outro É, mano Bonito demais pra morrer, concordo E aí 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 Desculpe, talvez não esteja. Ok, né? Tá, né? Tá bom. Nem maluco. Tá bom. ... 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 O que é isso? 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 Parece que aqui a câmera não vai ser minha melhor amiga, né? O que é isso? 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 Vai sair para o lance! É só ver a hora que começar a apelação, velho. Cara, o que isso pega, velho? Na moral. Ah, vai, toma. Ah, tá pegando bem mais leve do que da primeira vez, né? Caralho, mano. O bagulho pega de um jeito muito esquisito, né, velho? Tá louco. O que aquilo ali fazia? Eu achei que era a cura, velho. Acho que eu peguei isso aí em algum lugar, né, nem sei o que faz. Nossa, sério. Caralho. Vou acabar perdendo, mano, de bobo, velho. Sai daí, querido. Porra. Vende, meu amigo. Não é, querido. Não é, querido. Às vezes a lentidão desse jogo me deixa puto, velho. Você quer sair do lugar, mas o Kirill leva três horas para querer começar a se mexer, velho. Não é isso, né? Não sai do alcance. Caralho, gente Último Última curinha Última curinha Eu acho Não sei Ele não conseguia segurar a arma direito Sem o dedinho, né Cara, mas foi estranha Essa luta Ih, rapaz Sabia Ah, eu não mato É só de cair na boca Nessa água aí Vai pegar Ah O que é isso? Que homem, gente. Que homem, gente. Ai, tá rebolando. Que homem, gente. Que homem, gente. Que homem, gente. O que você está fazendo? Você também vai aqui. Vamos lá. Vamos lá, querido. O que você disse? Você não tinha que me matar? Você não tinha que me matar? Se você não tem nada, você vai para ir. Não tem que ir para você. Não tem que ir para você. Eu me agradeço. Obrigada O meu amigo, O meu amigo, meu amigo, você foi. Você foi um grandeza para as minhas. Eu quis fazer isso. Se você é a minha missão. Eu não tenho nada, Muitos, Eu gostaria de me ajudar a fazer isso. Talvez você esteja aqui. Você já vai para você. Eu vou te ouvir um pouco de falar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É assim. É só que eu vou dirigir o carro. Vamos fazer isso? Sim. O que é isso? O que é isso? Opa, puta, que pariu, né, velho? Tá desolando aqui. 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 né, velho, né, velho. tá desolando aqui. tá desolando aqui. tá desolando aqui.